Veja como é fácil conferir e auditar a prestação de contas dos fundos ordinário e de reserva do Saades. Acesse a área do proprietário no site www.momentum.com.br. Clique em Água no menu. Selecione Prestação de Contas e escolha qual fundo você quer conferir primeiro. Fundo ordinário ou fundo de reserva do Saades. Através do demonstrativo de recebimentos e despesas do fundo, você consegue visualizar todos os documentos referentes às despesas realizadas. Basta clicar sobre o valor das despesas e navegar. Se você quiser conferir os documentos originais, basta solicitar ao saque. Eles estão à sua disposição por 5 anos, contados da data da despesa. Os arquivos de prestação de contas são atualizados e publicados mensalmente no site. Acompanhe!